É... Ei, limpa bem esse ouvido aí, mano. Limpa bem, limpa bem, caralho, ele mesmo, porra. Tá maluco? Genaxo BNH, tacando suas rap, hein? Ae, menino, joga a frente, joga a frente, joga a frente, joga a frente, joga a frente! Ela é da minha quebrada, gosta muito de pica. É da minha quebrada, gosta muito de pica. Ô, ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Vai, vai, na pica! Vai, vai, Larissa! 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 É, a minha quebrada é mais bonita, hein? Ô, caralho, como é que ela vê? Que isso, hein? Caralho, Larissa! Ô, calma aí, pô! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Vai, vai, Larissa! Vai, Larissa! Vai, Larissa! Vai, 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 Larissa! Vai, vai, Larissa! Vai, vai, Larissa! Vai, vai, Larissa! É, a minha quebrada é mais bonita, hein? Ô, caralho, como é que ela vê? Que isso, hein? Vai, 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 Larissa! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Ô, Larissa! Vou te meter em linha pica! Ela senta na pica, eu vou lá na pica de 4 Na pica, cedona ou na pica de lado Na pica, sarrando na pica Na pica, na pica, na pica Ela senta na pica, eu vou lá na pica de 4 Na pica, cedona ou na pica de lado Na pica, sarrando na pica, na pica Na pica, na pica